Eu sou contigo, tu é minha paixão, não importa o ventinho, eu desviarei contigo. Já a vida bebeira, já a cachaça na mão, hoje eu te me espera, para começar a festa. Já a vida bebeira, já a cachaça na mão, hoje eu te me espera, para começar a festa. Já a vida bebeira, já a cachaça na mão, hoje eu te me espera, para começar a festa.